Olá! Acompanhe os principais destaques da semana. O Campus de Imperatriz realizou a Semana Mundial do Brincar. O evento é reconhecido pela Unicef e realizado em mais de 40 países em homenagem ao Dia Internacional do Brincar. Foram quatro dias de programação diversificada totalmente online. Confira a lista atualizada do site EAD para você com mais de 20 cursos online. O site funciona como um apoio ao Ensino à Distância da UFMA, como plataforma de qualificação de professores da instituição e de toda a comunidade interessada. O projeto Comunidade Ativa, vinculado ao grupo de pesquisa Cidades e Patrimônio do curso de Turismo da UFMA, lançou uma cartilha digital trazendo informações e curiosidades sobre a cidade de São Luís. Para essas e outras informações, acesse ufima.br